Mas o Rivaldo fez a equipa descer até a terceira divisão. Rivaldo Vitor Borba Ferreira, mais conhecido como Rivaldo, em 2012, do nada, decidiu vir jogar em Angola. Você sabia disso? Hoje eu vou contar sobre essa história. Se você gosta de futebol, irás gostar desse jogo de gerenciamento de um time 100% online e ainda por cima no navegador e não precisas baixar. Futebol Team Game, link na descrição. O meio campista brasileiro, que foi um dos melhores jogadores do seu tempo, nasceu em 1972 e foi um grande ídolo para sua geração. Foi grande ídolo no Barcelona, clube que lhe ajudou a vencer a sua primeira e única bola de ouro em 1999 e também foi grande protagonista para o Brasil ganhar a Copa do Mundo de 2002. Mas do nada, em 2012, com 40 anos, um bola de ouro veio jogar em Angola, no Cabo Scorpio do Palanca. E muita gente até hoje se questiona o porquê que ele fez isso. Para vocês terem noção, o Rivaldo não é um jogador qualquer. Ele foi um grande jogador logo no princípio da carreira que, em 1994, ganhou o Brasileirão com o Palmeiras com apenas 22 anos. Também foi um grande ídolo em Espanha, onde ganhou a Liga Espanhola nos dois clubes que passou, o Barcelona e o Deportivo La Coruña, mano. Terra onde também ele foi eleito bola de ouro. Antes de jogar no Cabo Scorpio, ele jogou no Santa Cruz, Mojimiri, Milan, Cruzeiro, Olimpiakos, AE Capatenas, Binidior, São Paulo e finalmente aterrou aqui em Luanda. Eu ainda não vos contei porquê que ele veio aqui e como é que foi essa história toda, mas eu vou vos contar. Então deixa já o teu like e bora conhecer essa história do Rivaldo aqui em Angola. Na sua geração, o Rivaldo chegou a ser eleito para o Team All-Star em 1994 até 2002, que era a equipa basicamente do ano da FIFA. E o Pelé já chegou a afirmar que ele é um dos melhores jogadores que ainda se encontra vivo nos atuais tempos. O Rivaldo teve o seu auge da carreira em Espanha, onde logo na época de estreia marcou 21 golos. Para um meio campista, mano, é muito. E em 1998, o Barcelona pagou 29 milhões de euros para ter o Rivaldo na equipa, mano. E para ter noção, ele chegou naquela época, ganhou a Liga e no ano seguinte voltou a ganhar a Liga e ainda ganhou uma Copa do Rei. O crack começou a fazer uma sequência de jogos impressionantes com dribles, passes, cruzamentos, jogadas e muito mais, mano. Ele estava a espantar o mundo todo. E esses grandes dotes do jogador lhe fizeram ser o Bola de Ouro em 1999, que foi o ponto mais alto da carreira do grande jogador. Mas acho que a Copa do Mundo também chega a bater isso. Mas em junho de 2002, ainda antes de começar a Copa do Mundo, a carreira do Rivaldo começou a chegar àquele ponto em que depois começa a cair em declínio, em que acontece com todos os jogadores. Logo após vencer a Copa do Mundo, ele foi para o Milan para ser treinado pelo treinador Carlo Ancelotti. E logo na época dele de estreia, ele venceu a Champions League e a Taça de Itália, mas tudo como suplente. Então ele já não era confiado na equipa do Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti garantia que ele não tem culpa porque o presidente é quem quis contratar o Rivaldo e ele não estava nos planos da equipa dele. Quando o Kaká veio, começou a jogar e a correr todo mundo como um novinho, o Rivaldo foi automaticamente dispensado e colocado de fora dos planos do Milan. Então nos anos de 2003, o Rivaldo procurava um clube que lhe ajudaria a chegar ao topo, onde esteve no Barcelona, mano. Então por isso ele chegou a passar pelo Cruzeiro, jogou muito bem na Grécia, onde passou no Olimpiakos. E no Olimpiakos ele pediu para rescindir o contrato por causa de falta de pagamentos, onde tinha aproximadamente o valor de 390 mil euros a serem devidos para o Rivaldo. Depois foi parar no Uzbequistão, onde jogou numa equipa que eu nem sei falar o nome, em que depois também rescindiu o contrato. Então até nos meados de 2010, já bem velho pela carreira de 30 e tal anos de idade, o crack já tinha passado na Europa, na América e na Ásia. E no ano de 2012, o jogador procurava algo que ele próprio diz chamar de marco de vida. Eu também não sei o que significa, só estou a falar o que eu encontrei. Então com 40 anos, sabendo o nome que ele tem no futebol, Rivaldo ganhou a vontade de conhecer o futebol de outros continentes e lugares em que o futebol profissional não é a nível da Europa. Então vários clubes africanos começaram a fazer propostas pelo Rivaldo. E aqui em Angola, o único clube que colocou a mão no fogo foi o Cabo Scorpe do Palanca, em que tentou trazer o Rivaldo em Angola. E em fevereiro de 2012, Rivaldo foi anunciado como contratação oficial do Cabo Scorpe num contrato de 5 milhões de dólares. O jogador com 40 anos foi considerado uma das compras mais caras do futebol africano. Não pelo valor da transferência, mas pelo salário que ele tinha, mano. E para vocês terem noção, ele tinha 40 anos. 40 anos nenhum jogador chega nesse nível, mas em África ele chegou. Xê, o Ero Rivaldo. Naquela época de 2012, o Cabo Scorpe era um clube que tinha acabado de ser fundado, não tinha mais de 10 anos de equipa. Então estavam à procura de um jogador muito forte para colocar o nome da equipa em outro patamar. Então o Rivaldo se empolgou e gostou desse projeto. O Rivaldo, sim, trouxe muita fama e muito nome ao Cabo Scorpe. Mas o Rivaldo fez a equipa descer até a terceira divisão. No dia 5 de fevereiro de 2012, Rivaldo aterrou em Angola. E o craque logo na sua primeira entrevista disse que estava empolgado para conhecer os seus novos colegas de equipa. E depois de uma semana foi logo mandado para a África do Sul para fazer um estágio de pré-temporada com o Cabo Scorpe do Palanca. Cabo Scorpe estava a mandar. O Rivaldo trouxe mesmo muitos fãs ao Cabo Scorpe. Muitos. Mano, tínhamos um campeão do mundo aqui. Mas infelizmente nem tudo foi um mar de rosas. Após fazer 21 jogos e ter marcado 11 golos, o jogador pediu para sair do Cabo Scorpe porque ele dizia que tinha problemas com a equipa. Inclusive no meio desses 11 golos, Rivaldo veio aqui e fez um at-trick. Um at-trick. No Girabola não tem at-trick todos os dias. Rivaldo afirmou que no Cabo Scorpe ele teve o marco de vida que ele procurava. Mas não era o marco de vida do bem. Manos, eu não sei se tudo é verdade, mas eu encontrei em jornais que a casa do Rivaldo chegou a ser assaltada. E o clube não estava a lhe pagar os valores combinados no contrato. E assim, com muitas lutas e confusões, o Rivaldo deixou o Cabo Scorpe de Angola com péssima visão tanto pelos fãs e por ele em relação ao país. Quando o Rivaldo deixou o Cabo Scorpe, ele dizia que faltavam lhe pagarem 750 mil dólares para pelo menos cumprir uma parte do contrato. E o Cabo Scorpe negava isso e pedia negociações com o jogador. O Cabo Scorpe, na minha opinião, acabou por ter tomado a decisão errada. Porque em 2016, o Rivaldo começou a ganhar o caso. E quando o Rivaldo começou a ganhar o caso em 2016, o valor do dólar em Angola começou a subir muito. Como, por exemplo, está no Brasil atualmente. E a dívida do Rivaldo em Kwanzaas em 2014, eram 75 milhões de Kwanzaas. Mas em 2016 para cima, com a desvalorização do Kwanzaa, a dívida se transformou em 481 milhões de Kwanzaas. Era o mesmo valor em dólar, mas em Kwanzaas aquilo triplicou. Aquilo deu muito problema entre o Rivaldo e o Cabo Scorpe até que a FIFA veio e colocou a mão no meio. Quando a FIFA coloca a mão no meio, algo de mal vai acontecer. Vocês viram os clubes da Superliga? A FIFA deu uma data para o Cabo Scorpe pagar a dívida do Rivaldo. E o Cabo Scorpe não pagou a tempo. Então a FIFA tirou 6 pontos do Cabo Scorpe na tabela classificativa. E essas cenas mesmo matam nos princípios dos campeonatos e no final. E a FIFA deu uma outra data, mas dessa vez dizendo que se o clube não pagasse, ia descer para a segunda divisão. E pior de tudo é que durante esse problema com o Rivaldo, o Cabo Scorpe também tinha o problema de pagar um outro jogador chamado Trezor Putumabi, que é um dos melhores jogadores africanos. E quando o Cabo Scorpe perdeu o caso do Trezor Putumabi, eles foram despromovidos para a segunda divisão. E depois de algumas semanas, nem sequer se estrearam na segunda divisão, o caso do Rivaldo também foi perdido. E eles foram diretamente para a terceira, mano. A terceira divisão em Angola, mano. É muito, 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 muito fraca, mano. Muito. O Cabo Scorpe diz que não foi justo terem perdido o caso do Rivaldo, porque o jogador não respondia às mensagens, às chamadas, aos e-mails. E não tinha nenhum representante em Angola para poder negociar com o Cabo Scorpe. Ou seja, parece que o Rivaldo desligou o telefone e disse, pagam só o meu dinheiro. Mas depois disso tudo, o Cabo Scorpe acabou por perder uma grande mais-valia de estar na primeira divisão, por ter tentado ter um jogador fora do seu nível. Mas como eu disse, nós estamos embora bem felizes, nós vimos embora o Rivaldo. Se eles embora, se lixaram, não embora conosco. Mas independentemente disso, o Cabo Scorpe fez uma coisa bonita em trazer um grande jogador aqui em Angola. Mesmo que a história tenha começado bem e acabado mal, o Cabo Scorpe fez algo bonito pelos angolanos. E uma coisa é que, sinceramente, a Angola vai ficar marcada por termos tido o Rivaldo, um dos grandes jogadores da história, que fez parte do meio campo brasileiro R4, que esteve aqui em Angola. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. Estou a tentar trazer vídeos sobre histórias de futebol. Já temos aí no card a história do Pepe Mazembe. Temos a do Barcelona, que veio em África, manos. E essa, bem fresquinha para vocês. Valeu, até o próximo vídeo e fui. Segue-me no Insta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho